As inscrições estão abertas no Grupo Escoteiro Cambuí. Infelizmente, nós fechamos o ramo Lobinho, que são crianças que vão de 6 anos e meio a 11 anos incompletos, mas podem também fazer inscrição para ficar na fria de espera. O ramo Escoteiro, que são crianças que vão de 11 anos a 15 anos, temos vagas abertas, e o ramo Senho também temos vagas abertas. E quais são as atividades que desenvolvem o Grupo Escoteiros aqui, principalmente o Cambuí? Nós fazemos atividades ao ar livre, é um movimento educacional, criado pelo nosso Baden Power, um general inglês. E nós fazemos atividades de acampamentos, fazemos excursões, fazemos atividades de primeiros socorros, de combate a incêndio, várias atividades voltadas para o treinamento do jovem. E, é claro, também atividades relacionadas não só ao meio ambiente, como também o social hoje, também esse algo tão humano, assim, que desperta nas crianças. Sim, o objetivo do movimento Escoteiro é desenvolver todos os potenciais do jovem, desde o movimento, desde a atividade física, que é o que eles mais gostam, mas o social também, o afetivo, e principalmente do caráter. E as atividades acontecem onde e quando aqui em Assis? Isso, as atividades estão acontecendo agora no Centro Social Urbano, nós retornaremos, né, seguindo todos os protocolos a partir do dia 18 de setembro. E atualmente, quantos são os integrantes do grupo aqui, comandante? Isso, nós estamos com 24 lobinhos e 32 escoteiros e 15 sêniors. E, no caso aí, né, as reuniões ocorrem com essas modalidades todas juntas? Agora, na pandemia, nós vamos estar fazendo essas modalidades todas separadas, né, devido à pandemia, nós temos um protocolo de retorno. Então, não poderão estar fazendo todo mundo junto, né, então eles têm que, cada ramo vai fazer num local separado um do outro. E os interessados e os pais, né, em inscrever seus filhos aqui no Grupo Cambuí, como proceder? Isso, os interessados podem fazer um contato através do WhatsApp, mandando um oi pra gente, através do telefone 9778-3380. Repetindo mais uma vez? 9778-3380. Muito obrigado por sua participação. Conversei aqui com o chefe Poliché do Grupo de Escoteiros Cambuí, da cidade de Assis.